Olá pessoal, eu sou Fabiana Silva, treinadora da JF Pilates e gostaria de convidar você, profissional de educação física e fisioterapia, para participar dos nossos três cursos na Convenção Goiânia Capital Fitness. A gente vai estar com o curso de Match Pilates, que ensinará você a ministrar aulas ou tratamento no método de Joseph Pilates. Estaremos também com o Pilates com bola, que ajudará você a aumentar o seu repertório de exercícios. E o grande lançamento desse evento será o Pilates em suspensão, utilizando o equipamento TRX. Pessoal, não perca, vai ser muito bom, vocês vão adorar. Um abraço!